Os deputados, dentre os quais, como presidente da Comissão de Educação, e também a deputada Luciane, que é a vice-presidente da Comissão de Educação, o deputado Mauro de Natal, que é o presidente da Comissão da Constituição e Justiça, e ainda o deputado Aldo Schneider, nós buscamos a reabertura das negociações, inclusive, uma pauta do próprio Sinti. Houve a concordância do governo em tratar daquela pauta, quatro itens, a pauta. Houve um acordo firmado, assinado entre o Sinti e o governo e a representação parlamentar, o representante da Comissão de Educação. Estranhamente, o que foi acordado com todos, pelo governo, pelo movimento, no momento da deliberação da Assembleia, do movimento grevista, foi rejeitado. Foi rejeitado. Então, nos frustrou muito, me parece que estranhos homogêneros, creio que muitos deles, não professores, votaram, deliberaram pela continuidade da greve. Nós vamos fazer mais um esforço. Até porque, eu não falo aqui como governo, falo como presidente da Comissão da Educação. Mas houve o cumprimento da parte do governo. O governo assumiu um compromisso e cumpriu, que foi mediado por nós, pelos deputados. Mas, ainda assim, nós vamos oficiar ao Sinti, ao presidente do Sinti, para que nos encaminhe a porta do movimento. E nós vamos buscar com isso, sugerir ao governo, muito embora o governo também tenha atendido a um pedido meu, como presidente da Educação, o governo continua trabalhando o projeto. Os trabalhos, eles não cessaram. O trabalho continua, inclusive com a participação da própria Comissão de Educação. Mas, nosso apelo é no sentido de que aqueles que continuam, mesmo sendo minoria, mas, ainda que falte um professor, esse professor traz rejuízos a muitos alunos.